E olha pessoal, é disso que eu tava falando meus amigos, olha só, conseguimos Eita pessoal, logo começou a nossa maré de sorte A gente tá conseguindo muita coisa pessoal, que pode mudar completamente o prumo E olha isso pessoal, de novo, mais um Pessoal, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado dentro do touro Será que a gente vai conseguir? Veja o vídeo até o final E meus amigos, deixa o seu like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever, nem de ativar o sininho E lembrando pessoal, esse jogo aqui só é permitido pra maiores de 18 anos Se você não tem, você não pode jogar Lembrando pessoal, jogue sempre com consciência, beleza? E lembrando também pessoal, se você quer conseguir uma dessa aqui, comenta aqui embaixo Porque aí você merece ganhar, que eu vou tá dando pra uma pessoa nesse vídeo o melhor comentário, beleza? Então, vamos lá e vamos começar a aquecer aqui esse touro E bem, vamos lá Pra começar a aquecer aqui o nosso querido touro A gente vai precisar pessoal, simplesmente aquecer aqui usando mínimos Ou então, se você tiver muito menos que isso, você coloca aqui ó Vem cá, no máximo, lembrando só se tiver menos do que isso, entendeu? Porque se tiver mais, vai contabilizar e não é isso que a gente quer Então, vamos aquecer dessa forma e olha isso pessoal Já conseguimos aqui Isso já tá um consinalzinho bom pessoal Então, vamos poder aumentar isso aqui um pouquinho Vamos colocar aqui ao máximo E vamos ver pessoal, o que será que espera aqui pra gente Eu acho que espera muita coisa boa Vamos ver aqui Vamos manter o momento sem colocar no modo turbo Porque a gente tem que ver aqui como é que anda as ligações No modo automático do jeito normal Vamos ver aqui, será que a gente consegue encontrar? A gente precisa fazer isso Encontrar boas coisas também Olha, porque ali não veio hein? Eita, vai vir agora, vai vir agora, vai vir agora Vem, 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 vem Nossa pessoal, não veio o que a gente queria Mas ok, não vamos nos desesperar agora Tem muitas chances ainda pela frente Pra gente conseguir aqui coisas boas Vai vir ele logo de cara Ah, não veio pessoal Mas bem, conseguimos aqui Que também é bom aquilo ali que a gente conseguiu Vamos ver, vamos ver o que a gente vai conseguir Nada até agora Meus amigos Desse jeito aqui vai demorar um pouquinho Ah pessoal, por que não completou ali? Ia ficar muito bom Vamos ver aqui, conseguimos isso Beleza pessoal Eu acho que a gente tá próximo de conseguir um dourado também Eu não sei se vai aparecer, se não vai A gente vai tentar e vai conseguir Ai meu Deus de novo Ele apenas ameaçou pessoal Eu não gosto muito quando ele começa a ameaçar tanto não pessoal Porque na minha cabeça, quando ele faz isso É porque ele não vai entregar um dourado hein pessoal Eu acho que pode ser isso hein Mas vamos ver A gente ainda tem bastante opções Mas lembrando A gente precisa encontrar algo bom Agora pessoal, tive que ativar o modo turbo Pra ver o que acontece de bom Será que vai aumentar alguma coisa? Será que não vai? A gente vai precisar observar aqui super bem Prestando super atenção nessa parte Pra não rodar tudo aqui não é? Então boa Vamos rodar aqui apenas mais algumas vezes E olha nada Tipo nada mesmo Caraca Zero ligações Zero tudo Meus amigos do céu Meus amigos do céu Hoje tá complicado hein Ele valor Então ó Será que vai vir aqui com isso aqui? Ah não veio Ok Vamos ver aqui Quanto que a gente pode conseguir agora Olha também não tá tendo ligações nessa parte hein pessoal Não tá tendo Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar alguma coisa Aqui não veio Vai vir agora Se vir eu vou ficar bolado Não veio Mas ok Pelo menos as ligações voltaram a acontecer né pessoal Pelo menos isso Vamos ver aqui Vamos esperar outra ligação Será que a gente consegue? Vamos ver Nada muito bom também Ai caraca Dessa forma anda super complicado Olha só Caraca pessoal Tá difícil hoje hein A gente não tá conseguindo nada Porém não vamos desistir de jeito nenhum Vamos ver aqui o que a gente consegue Olha Eu acho pessoal Que mesmo sem vir as ligações Eu vou subir aqui pra esse valor Que é um pouco mais tranquilo Então vamos deixar girar aqui No modo automático mesmo E olha pessoal É disso que eu tava falando meus amigos É disso Olha só Era isso aqui pessoal Isso sim que vai vir pra gente A gente consegue muitas coisas Olha Será que vai mudar agora? Ah pessoal Eu falei Quando ele começa a puxar isso aqui Significa que dificilmente Olha só Conseguimos Eita pessoal Logo começou a nossa maré de sorte A gente tá conseguindo muita coisa pessoal Caramba Uma atrás da outra Muito maneiro pessoal Pode falar Agora começou hein Agora tá vindo muita coisa boa Vamos ver aqui pessoal Como será que a gente vai conseguir Vem 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 Ah não veio pessoal Não veio também Porém Vamos ver aqui ó Vamos colocar uma meta Vamos chegar aqui no 50 E vamos parar Ok? Pra que não gaste Totalmente O que a gente conseguiu E boa pessoal Boa Já conseguimos aqui também Esse valor Eu disse né pessoal Essa daqui é uma jogada que pode mudar completamente o prumo E olha isso pessoal De novo Mais um Ai 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 Tá muito fácil pessoal O começo foi meio complicado Mas a gente conseguiu bastante hein Pode falar Eu tô até com medo pessoal De cancelar E a gente perder aqui Essa maré de sorte Sensacional hein Pra finalizar Pra finalizar era só ele ter vindo Eu aceito laranjinhas hein Ai mas também não veio Mas ok Vamos ver aqui também Não pode vir Chega parou Isso Tem que tá completinho Tem que tá perfeito Vem laranja Vem laranja Eu aceito você vir Laranja Ah não veio pessoal Não veio Mas ok pessoal Não vamos aqui Reclamar Porque a gente conseguiu aqui Muita coisa legal hein Então ó Vamos fazer só mais um pouquinho Pra ver quem sabe vir Outro Outra coisa É Não veio né Então vamos parar Vamos deixar rodar tudo pessoal Fiquei maluco E olha isso pessoal De novo Coisa boa A gente tá conseguindo tudo Muito legal E muito bom Pessoal Vocês viram né Com essa jogada incrível Bugada que eu testei A gente conseguiu muita coisa Pra gente finalizar aqui Vamos testar aqui Dando mais uma nova Aquecida Pra ver o que que vem né pessoal Pra gente aqui ó Ter uma boa noção Será que as ligações voltaram Vamos ver Olha Aparentemente está igual Quando a gente tá usando mínimos né Então O pulo do gato Tá simplesmente pessoal Quando a gente Eita lasqueira Já sim Caramba Tá bom hein Então vamos colocar aqui ó Mas só que dessa vez Vamos colocar aqui Pouquinho Vamos colocar 30 Será que a gente vai ver Olha isso pessoal Logo de cara Muito bom pessoal Não tem jeito A gente tá conseguindo Muitas coisas legais Aqui hein Caramba Mas eu queria que tivesse Mega importante Não se esqueça do comentário Também que ajuda bastante E pessoal Tchau 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 Tchau, tchau.